E aí galera, estou aqui eu, eu e o Beruca para o episódio 2 Eu descobri a gente, eu e o Beruca, eu e o Beruca, eu e o Beruca, eu e o Beruca, eu e o Beruca. Poxa! Caraca! É o primeiro! É o primeiro! Tá aqui no primeiro! Gostei aqui! O dado för de toking Testa Ola Testa Ola Divina Desta Ola Atieju Amém. A BANANIA BANANIA Caraca! Eu criei o cunho errado! Não fui banal, fui para menos. É... Fui para o válvulo. Eu vou tirar um outro de novo? Eu vou tirar um outro de novo. Beleza, pera aí, meu. Vou só trocar um coisa. Vou tirar um outro de novo. Eu vou tirar um outro outro. Aplausos. E a água e uma louça. A água e de vermelho. E a água. Ficar a água. Ficar a água. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fui! Tu morre? Eu fui conhecer o CT Tu morre daí ou não? Não, eu fui conhecer o CT Eu fui conhecer o CT O Babar É sério? Como é? Se tremer Boa 多 Boa Bora Eu vou dar um riso e encostar agora Boa Tudo Boa 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 Você que fazer o segundo literal do episódio Um o O primeiro gravei fazendo uma missão Eu vou descer Bruno, vamos fazer essa transmissão mesmo Quero descer Ô Bruno O Bruno Qual é o prazer O Bruno já vai se a foto Se perdeu, não me engane Sério? Aham Nem perdeu Ele encontrou que era o outro Aí depois Ele 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.